Os beneficiários do Bolsa Família gastaram pelo menos 3 bilhões de reais em casas de apostas online, só no mês passado. Os dados são do Banco Central e se referem aos gastos com empresas de apostas eletrônicas que foram feitos via PIX. Dos 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões fizeram apostas. A maioria é de chefes de família. O gasto médio foi de 100 reais. No total, são 3 bilhões de reais usados em betes. Mas o volume apostado pode ser bem maior, porque não foram levantados outros meios de pagamento, como cartões de débito e crédito. O levantamento foi pedido pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Ele deve pedir à Procuradoria-Geral da República que acione na Justiça as casas de apostas. O objetivo é a retirada das páginas na internet até que o setor seja regulamentado pelo governo federal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou para o comprometimento do orçamento de pessoas de baixa renda. Entre a população, em geral, os gastos com apostas eletrônicas só em agosto ficou em quase 21 bilhões de reais. Mais de 10 vezes o valor arrecadado pelas loterias oficiais. O que é isso? O que é isso?